Vou multiplicar 78 por 65 de uma forma pouco convencional. No entanto, espero que vos faça sentido e que vos ajude a perceber que há várias formas de fazer a multiplicação. Este é o método que uso para fazer multiplicações de cabeça. 78 vezes 65. Depois vamos ver o que representam as diferentes partes deste processo, neste modelo diário. Vamos lá ver. 78 vezes 65. Vou começar por fazer a multiplicação normalmente. Começamos pelo 5, que está na casa das unidades. 5 vezes 8 é 40. Em vez de escrever o 0 e transportar o 4, vou escrever o 40. Isto é o resultado de 5 vezes 8. Agora, vou multiplicar o 5 pelo 7. Temos de ter algum cuidado. É que isto não é apenas 7, mas sim 70. Quanto é? 5 vezes 70. 5 vezes 7 seria 35, portanto, 5 vezes 70 é 350. Vou escrever isso. 350. Vamos lá recapitular. 5 vezes 8 é 40. 5 vezes 7 é 350. Se somarmos estes dois resultados, obteremos 5 vezes 78. Agora, vamos passar para o 6. Vamos multiplicar 6 por 8. Mais uma vez, temos de ter cuidado. Isto não é apenas 6. Está na casa das dezenas. Portanto, é 60. 60 vezes 8. 6 vezes 8 é 48. Portanto, 60 vezes 8 é 480. 480. É 480. E, por fim, 6 vezes 7. Bom, isso seria 42, mas temos de estar atentos. Isto é 60 vezes 70. Temos de ter dois zeros no fim. Isto é 4200. E não apenas 42. Então, 6 vezes 7 é 4200. 4200. Agora, podemos somar tudo. Este processo é muito parecido com o usado no método tradicional da multiplicação. Através deste método, simplesmente percebe-se melhor que partes correspondem a que algarismos. Agora, podemos somar tudo. Na casa das unidades, temos 0. Na casa das dezenas, temos 4 mais 5 é 9. 9 mais 8 é 17. Agora, transportamos o 1. 1 mais 3 é 4. 4 mais 4 é 8. 8 mais 2 é 10. Transportamos o 1. Reagrupamos. E 1 mais 4 é 5. Dá 5.070. Agora, vamos visualizar e perceber o que se passa aqui, usando este modelo de área. Mais uma vez, tínhamos 78. Esta linha vertical representará 78. Esta distância representa 70. Isto é 70. Depois, esta distância representa 8. Vou fazer isto melhor para que percebam bem. Esta distância representa 8. Agora, multiplicamos isto por 65. Esta distância não está desenhada à escala, mas dá para ter uma ideia. Isto é 60. E depois, esta distância aqui é 5. Ou seja, esta distância toda é 65. E esta é 78. Quando multiplicamos, se tivéssemos um retângulo com 65 unidades de largura e o multiplicássemos, e tivéssemos uma altura de 78 unidades, a sua área seria 78 vezes 65. Ou seja, 5.070. Podemos fazer corresponder a cada uma destas partes uma parte deste modelo de área. Quando multiplicamos 5 por 8, obtendo 40, tratava-se desta secção aqui. 5 vezes 8 é igual a 40. Quando multiplicamos 5 por 70, obtendo 350, era esta parte aqui. 5 vezes 70 é igual a 350. Ao multiplicarmos 60, este 6 está na casa das dezenas. 60 vezes 8, que é 480, corresponde a esta parte aqui. Isto é 60 vezes 8, que é 480. Por fim, quando multiplicamos 60 por 70, que deu 4200, tratava-se desta área aqui. Esta área tem 60 de largura e 70 de altura. Isto é, então, 60 vezes 70, que é igual a 4200. Quando somamos tudo para obter 5070, basicamente somamos a área de cada uma destas partes. A grande mede 4200, é a maior parte da área. Depois, temos 480, desta parte magenta. Depois, 350, desta secção amarela esverdeada. E, por fim, 40, desta parte azul esverdeada. Tudo isto somado dá 5070. Assim, a área de tudo isto é 5070 unidades quadradas.